Oi gente, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma dose de conhecimento sobre o funcionamento da mente humana, mais uma pílula para reforçar nossa saúde mental. E o tema de hoje tem tudo a ver com uma matéria que eu li outro dia do psicólogo americano Mark Travers, um texto muito interessante sobre a solidão. É claro que a gente não precisa da ciência para saber que está perto dos nossos entes queridos, das pessoas que são significativas para a gente, é uma coisa que faz bem para a saúde, né? Só que é sempre bom quando a gente se depara com uma pesquisa que confirma aquilo que a gente já sente. E tem sim um estudo de 2023 que foi publicado na revista Science Advances que descobriu que pessoas com laços sociais mais fortes, seja com amigos e familiares ou com um grupo mais amplo, essas pessoas apresentam menor propensão a sentirem ansiedade ou depressão em comparação com aquelas que não têm essas conexões. E esse estudo também mostrou que as pessoas que têm facilidade para se conectar com a sociedade apresentam níveis mais altos de bem-estar. Pois é, essas descobertas, elas destacam o quanto que é importante os vínculos sociais para a saúde mental e emocional das pessoas. Mas infelizmente a sociedade em que a gente vive não dá a devida prioridade para a criação e para o cultivo de laços que sejam duradouros com os outros. E a gente vai ver agora dois dados surpreendentes sobre a solidão que podem te motivar a passar mais tempo com quem você sente que merece de verdade a tua atenção. Vem comigo. Primeiro de tudo, a solidão, meu querido, minha querida, pode ter o mesmo efeito deletério na tua saúde que o vício do cigarro. Isso mesmo, né? Um comunicado recente do Surgeon General, que é o órgão que é o principal porta-voz para questões de saúde pública nos Estados Unidos. Esse comunicado apresentou os efeitos curativos da conexão social e da comunidade. Esse documento, ele afirma que a solidão pode ter impactos na mortalidade comparáveis ao ato de fumar até 15 cigarros por dia. E esses dados são baseados numa meta-análise que buscou entender até que ponto as relações sociais influenciam o risco de mortalidade. Os resultados mostraram que as pessoas que sofriam de solidão tinham 50% mais chance de morrer prematuramente do que as pessoas que tinham laços sociais fortes. Os pesquisadores demonstraram, então, que o impacto da ausência de relações sociais no risco de morrer era semelhante ao de fatores de risco conhecidos, como o fumo, por exemplo. E esse achado, ele é corroborado por um estudo bem recente, publicado na Nature, que mostrou que tanto o fato de estar sozinho, quanto de se sentir solitário, mesmo tendo companhia, são fatores que podem aumentar as chances da pessoa adoecer ou até mesmo de morrer. Um outro fato interessante para a gente citar nesse episódio é o de que o cérebro de uma pessoa solitária pode ser fundamentalmente diferente na forma como ele processa informações sociais. Pois é, tem um estudo novo publicado na Psychological Science que sugere que quem é solitário, ou se sente solitário, pode apresentar padrões de atividade cerebral diferentes em comparação às pessoas que não se sentem solitárias. E esse processamento diferenciado, ele pode influenciar a forma como a gente percebe e como a gente responde as informações sociais, quer dizer, como a gente interage com o mundo à nossa volta. Esse estudo utilizou a ressonância magnética funcional para avaliar a semelhança da atividade cerebral entre os participantes, enquanto eles assistiam a um trecho de um filme que retratava interações sociais acontecendo. E os resultados, eles revelaram padrões bem intrigantes, porque enquanto que os indivíduos que sentiam solidão mostraram menor atividade cerebral nas áreas que estão associadas à inteligência social, eles apresentaram maior atividade nas regiões ligadas às emoções negativas. E o que é que isso quer dizer? Esses resultados sugerem, meu querido, minha querida, que as pessoas solitárias processam o mundo de maneira idiosincrática, ou seja, elas percebem o mundo de uma forma muito pessoal, diferente da maioria das pessoas. O que, de certa forma, pode acabar amplificando a sensação que essas pessoas têm de serem menos compreendidas. Quanto menos você consegue ver o mundo da mesma forma que os outros veem, mais você se sente isolado, um estranho no ninho. E embora o estudo não traga uma explicação definitiva sobre se essas respostas neurais são uma causa ou são uma consequência da solidão, ele fornece insights bem valiosos sobre a questão do isolamento. E quanto mais a gente puder compreender os mecanismos que estão por trás da solidão, mais a gente vai ser capaz de caminhar na direção de um mundo que seja mais acolhedor para aqueles que têm dificuldade em construir e em manter conexões sociais. Muitíssimo obrigada pelo luxo dessa tua conexão, dessa tua escuta. Se você gostou do episódio, deixa aqui o teu like, se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. Se puder, se torna membro também e você vai poder patrocinar nosso conteúdo com uma assinatura pequenininha, mas cheia de conexão, cheia de significado. Um beijo no teu coração e a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho